Falar do Arraia, Neto, olha que bacana, essa aí é uma ação do 36º BPMI, é um Arraia beneficente para as entidades assistenciais da cidade de Limeira, tá? Uxa, que bacana! Então, ó, vamos contribuir, vamos prestigiar. Muito bom, a entrada é um quilo de alimento não perecível, que será encaminhada às entidades, vai acontecer, é o terceiro já, hein, gente? Vai acontecer na apoio da Prefeitura, mas no 36º Batalhão da Polícia Militar do Interior, fica na cidade de Limeira, muito fácil chegar, tem aquelas duas vias largas ali, eu não vou lembrar agora, você desce ali a faculdade, né, vira direito, aí o 36º BPMI fica à esquerda ali. Muito legal, parabéns aí à Polícia Militar, hein? Dia 27, das 16h às 22h, trio, sobe um pouquinho, quero ver, quem que é o trio? Jotalope! Festão, hein? Festão! É Triângulo, Sanfona e Zabumba, só! É raiz! É raiz! Triângulo, Zabumba, creio eu, né? É Triângulo, Zabumba e Sanfona, é tudo que precisa para um forró. Ó, temos aqui a rainha do forró de Botucatu, presente aqui, não é assim? Forró, opa, arrastar a chinela, não é esses três? Hã? Esses três instrumentos? Triângulo, como é que troca o triângulo? Sabe muito. Como é que troca a Sanfona? Olha! Ah! Nossa! Como é que toca a Zabumba? Quantas doses, quantas prendas ela... Ih, já errou! A Zabumba já errou. Isso aí é tambor, rapaz. Zabumba é aqui e vai embaixo. É isso, é porque ela está tocando pandeiro, tudo bem. Vamos lá prestigiar, então, pessoal. Leve um quilo de alimento. Não pereci, você que vem em Piracicaba, muito fácil, pega a rodovia. Laércio, é isso? Laércio Trevisão, correto? Laércio Cortes, Trevisão, é o vereador, né? Laércio Cortes, pega direto e aí chegamos lá, onde a Ana sempre vai buscar aconchego. Muito bom! Parabéns! Parabéns, Zé!